Noémia Costa, renomada atriz de 59 anos, com uma carreira brilhante na televisão, recentemente compartilhou um desafio de saúde. Vamos explorar como ela está a enfrentar o seu diagnóstico e quais as mudanças no seu estilo de vida para lidar com essa condição. Noémia Costa revelou que foi diagnosticada como pré-diabética, um estado intermediário entre o nível de açúcar no sangue normal e o diabetes tipo 2. Esse diagnóstico veio após Noémia Costa sentir-se mal durante uma viagem ao Brasil e passar por avaliações médicas. Para gerir a pré-diabetes, Noémia Costa adotou uma abordagem cuidadosa e comprometida. Ela está consciente da importância de evitar situações estressantes, uma vez que a pré-diabetes pode causar flutuações no humor. Além disso, compreende que é essencial fazer mudanças no estilo de vida para controlar a condição. Uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos são componentes cruciais desse processo. A saúde de Noémia Costa é de interesse para os seus fãs e admiradores. O seu diagnóstico de pré-diabetes destaca a importância de estar atento à saúde, mesmo em meio a uma carreira de sucesso. A atriz exemplifica como a conscientização e a adoção de medidas preventivas podem ser vitais para evitar complicações de saúde. Desejamos a Noémia Costa uma recuperação saudável e incentivamos a todos a cuidarem da sua saúde por meio de um estilo de vida equilibrado e acompanhamento médico adequado. Vemo-nos no próximo vídeo.